Buenas! Parabéns, tu chegou até aqui e esse é o melhor canal de erva mate do Brasil. E hoje a gente vai fazer um mate tradicional, utilizando aí o cevador. Se tu não tiver um desse, pode usar aí uma tampa de um pote ou mesmo um prato, tá? Não tem problema. Então vamos começar. É bem importante, tá pessoal, que vocês prestem bem atenção, porque esse daqui, esse tipo de mate, tem vários detalhezinhos. E é por isso que muita gente não consegue fazer ele, tá bom? Primeira coisa, já coloca a erva mate então até a metade da cuia, até essa parte aqui, mais ou menos. É bem na divisa do pescoço dela com o bocal aqui. Então tu vai colocar a erva mate. Vai controlando aqui. Aqui já deu mais ou menos essa quantidade. Não dá pra ver muito bem, mas ela tá bem aqui, ela tá nessa marca. Show! Colocou então a erva mate, agora a gente vai pro segundo passo, que é bem importante. Que é quando a gente coloca o nosso cevador, né? Tu vai acomodar ele na parte do bocal. Firmar bem, tá? Ó, bem na divisa aqui, ó. Firma bem ele, tu que realmente dá uma apertadinha pra que não escape a erva. E tu vai virar a tua cuia, né? Pra erva cair em direção ao cevador. E tu vai dar alguma chacoalhada, uma balançada na cuia. Não chacoalha muito, tá? Pro pó da erva não ir todo pra cima. Então tu vai fazer isso aqui. Depois que tu chacoalhar ela, tu vai virar ela pra 45 graus com o bocal, né? Em 45 graus pra cima. Mas nunca vira na vertical novamente. No momento que tu fez isso, não vira ela mais na vertical. Deixa sempre aqui, ó. Na... Num ângulo de 45 graus, né? No oblíquo. E aí tu vai tirar o cevador agora. Eu tava pressionando ainda, ó. Tô pressionando, mas eu vou tirando devagarinho. Vou tirando, vou tirando. Ó, quando eu tirar ele, ela não vai cair. Esse daqui é outro segredo importante. Tu não pode virar a cuia reto, porque senão vai desmoronar, tá? Tu fez isso, tu pode dar uma ajeitadinha agora. Sempre em 45 graus. Vocês vão ver que o tempo todo eu vou estar com ela aqui, nessa... Nesse sentido. Ó, dá uma acomodadinha na erva. O prato que eu deixo embaixo é justamente pra isso, tá? Que se cair a erva, não suja aí o local onde tu tá utilizando. Tu fez isso agora, tu vai botar... Vamos pro nosso segundo segredo. Que é tu botar uma água em temperatura ambiente. Ou morna. Nunca quente, tá? Cuidar também pra não botar em cima da erva. Tu vai botar na parte que tá vazia. Bem devagarinho, tá? Pra não pingar e não estragar aí o nosso mate. Pra ele ficar bonito. Vou botar devagarinho. Ó. Sempre cuidando, né? E tu vai esperar aqui que a erva absorva essa água, tá? Dá uma esperadinha. Essa parte tem que ter paciência. Por que que muita gente não consegue fazer? Porque aqui o pessoal já quer virar achando que não vai cair. E vai cair sim. Tem que esperar cevar bem. Ó, botei mais um pouco de água. E aqui espera, tá? Tá esperando ela absorver. Ainda não tá pronto pra gente virar o nosso mate. Espera mais um pouquinho. A próxima água que eu vou colocar agora é a água quente, tá? Temperaturas até 65 graus. Tem gente que bota até 70. Eu não gosto de botar muito quente. Por vários motivos aí. Eu já até expliquei isso em alguns vídeos. Então, água 65 graus. Devagarinho também. Vou colocar. Espera. Notem que o tutorial inteiro eu fiquei com a minha cuia virada em 45 graus. A partir desse momento que eu posso começar a girar ela. Vou botar mais um pouquinho de água. Ó, agora eu já posso deixar ela na vertical. Que ela não vai desmoronar. Tá vendo? Então, é importante todo esse tempo. Essa paciência que tu tem que ter pra fazer esse tipo de chimarrão aqui, tá bom? E agora é o próximo segredo, né? Tu sempre vai tampar aqui a biqueira, né? Com o dedo. Pra que crie um vácuo na bomba. E desse jeito ela vai ficar mais difícil de entupir também o teu chimarrão, tá? É outro segredinho aí. E tu vai colocar ela bem devagarinho. Costeando, né? Tangenciando essa parte do porongo aqui, ó. Bem devagarinho. Botando, bem devagarinho. Vai até chegar ao fundo da cuia, tá? Chegou no fundo da cuia, eu ainda tô com o dedo na biqueira da bomba aqui. Eu vou girar ela até colocar a bomba na divisa da erva com a água. Ó, eu vou girar ela devagarinho até ficar na divisa aqui, ó. Cês tão vendo? Bem na divisa aqui. Aqui fica mais fácil de enxergar, né? Desse jeito tu vai conseguir pegar o sabor da erva e não vai entupir porque vai ter uma parte dela na água. E tu vai tirar o dedo agora. A água vai baixar um pouquinho. Tu vai preencher. Aqui agora tu pode dar uma ajeitadinha. Porque pode ser que tu tenha feito alguma coisa ali que de repente desmanchou o teu morrinho, né? Então tu pode aqui dar uma ajeitadinha nele, não tem problema, tá? O importante agora é só tu não mexer mais a bomba. Ter perigo de entupir ele. Olha, se tu gostou desse tutorial, não te esquece de se inscrever no nosso canal. E já deixa aquele like, porque eu tô sempre trazendo vídeos novos pra vocês, tá? De vários tutoriais diferentes e sempre da melhor forma, tá bom? Até a próxima.